Entrevista com o lateral direito, Gabriel Inocenso, novo contratado rubro-negro, que finalmente vai poder estrear. O nome saiu no BID nesta terça-feira e ele, recuperado da lesão no menisco, viajou com a delegação para o jogo contra a equipe do Remo. Renaldo Oliveira, da Transamérica FM, vendo seu histórico nos clubes onde passou, vi que atuou mais como atacante de beirada. Do que como lateral. Para esclarecer, qual a sua real posição e onde se sente mais confortável para atuar? Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade grande de poder estrear com essa camisa. É um clube que tem muita tradição, muita história e é uma honra vestir essa camisa. E queria falar a respeito da posição, me sinto muito melhor hoje na lateral direita. Porque eu consigo apoiar bem o jogo de frente e com certeza, como lateral direito, eu consigo estar dando maior suporte ainda no ataque. Antes eu tinha um pouco de voltar lá atrás, então eu já tinha essa característica de estar ajudando o lateral. E só foi uma pequena mudança ali e hoje eu me sinto muito melhor como lateral direito. Daniela Leone, do Jornal Correio. O Vitor ainda não venceu na Série B. Qual a importância de ganhar o jogo contra o Remo nesse momento? É a confiança que vai dar para o grupo todo, né? Então, a gente tem a plena convicção disso. E a gente sabe da importância desse jogo e a gente ganhando esse jogo contra o Remo. E isso vai dar uma sequência grande, uma confiança grande por decorrer da competição. Tiago Reis, da TV Bahia. Como foi sua recuperação da cirurgia se você está preparado para estrear diante do Remo? Com certeza. Estou 100% preparado. A recuperação foi muito boa. E junto com os profissionais ali, eu pude estar fazendo essa recuperação e ter zerado ela 100%. Então, contra o Remo, eu tenho certeza que eu vou poder dar o meu melhor ali, o meu máximo, junto com os companheiros. Oswaldo Barreto Júnior, da rádio Andaiá, FM, Sate, Resenha na Rede. Explica um pouco como foi esse processo de mudança de atacante para lateral direito. Foi um processo simples, né? Eu já vinha em alguns jogos, durante as equipes que eu participei, tendo essas mudanças dentro do próprio jogo mesmo. O treinador me colocava como lateral no meio do jogo. Então, para mim, foi uma mudança simples. Como eu já tenho a característica de marcar e de atacar também. E essa mudança foi simples, né? Foi no jogo, o treinador acabou me colocando. E eu aproveitei a oportunidade e me senti bem. E daí eu continuei a minha trajetória como lateral. Marcelo Góes, da Band News FM. Você pode jogar nas duas posições. Normalmente, caso o técnico precise, você aceita novamente jogar de atacante? Aceito. Estou à disposição do treinador, né? O que o Ramon passar para mim ali, que ele achar melhor naquele momento, eu vou estar à disposição dele. E o que ele pedir para mim, eu vou estar aceitando, com certeza. Anderson Matos, da Itapuã FM. Após esse período sem jogar, você se sente em condições de iniciar e finalizar a partida de amanhã? Com certeza. Eu tenho uma boa recuperação física, né? Eu não perco muito rápido. E, como eu disse, com o trabalho dos profissionais que estavam junto comigo, eu consegui ganhar ainda mais a força, a velocidade, a potência, para poder estar aguentando uns 90 minutos dentro do jogo. Marcos Valença, do Varela Notícias. Você passou por um período sem atuar. Acredita que isso possa prejudicar a sua primeira partida com a camisa do Vitória? Não. Pelo contrário, dá muita confiança para mim, porque essa estreia que eu tanto esperava, como eu falei também no início, desse time grande. Então, aumenta muito mais a minha expectativa em fazer um bom jogo, né? Então, não tem nenhuma diferença, não vai me atrapalhar em nada. Só tem a agregar ainda mais e está ajudando a equipe com a minha chegada também. Guma Guedes, da rádio Vitória Amigos e Panorama Rubro Negro. Quais as suas principais características? Você é um jogador mais de apoio ao ataque ou ajuda no sistema defensivo ou faz os dois? Faço os dois, né? Com certeza, a primeira característica do lateral é marcar na linha de quatro ali. Mas só que a minha característica maior é estar chegando junto com os atacantes, é ser ofensivo, é estar chegando lá na frente para poder estar ajudando os companheiros também no ataque, né? Para finalizar, Paulo Henrique, Rádio Simões Filho FM e 93 FM GQR. O torcedor vive a expectativa da sua estreia e do bom futebol apresentado por você no Paulistão pela equipe do São Bento. Como você está após cirurgia? Estou 100%, como foi a pergunta anterior, estou 100%. Então, como eu disse no início, a expectativa é grande para essa estreia, junto com a minha família também, com meus companheiros. Eu vou estar aqui para somar, né? A importância de eu estar chegando agora, eu estou aqui para estar compondo como mais um jogador na equipe para poder ajudar meus companheiros. Então, só estou aqui para poder dar o meu melhor, fazer o que eu sei fazer e ajudar, com certeza, a todos. Entrevista encerrada com o lateral direito, Gabriel Inocentes.